O que é a Levare? O leito total em seus veículos Ou seja, você compra a passagem e viaja no luxo total É uma das empresas ou a única? Eu não tenho aí conhecimento Se tem outras empresas de transporte rodoviário interestadual Com leito total cama O que é que vocês me dizem? Tem alguma outra empresa que tem leito total cama? Eu acho que não, só Levare mesmo Logo após a vinheta a gente traz aí as notícias da empresa Levare Solta aí Pois é A Levare total leito cama na linha entre Uberlândia e São Paulo Tem ficado lotado aí, tá? A empresa tem vendido praticamente todas as poltronas A empresa Levare Transportes A primeira a disponibilizar ônibus leito cama total No trecho entre Uberlândia e São Paulo São Paulo e Uberlândia Segue conquistando cada vez mais clientes exigentes em ambos os trechos Com dois horários no serviço leito cama Com dois horários no serviço leito cama Um às 10h45 da manhã e outro às 21h45 A empresa já possui o último horário lotado Ou seja, ela possui aí esses horários e sempre tem saído com lotação máxima Atualmente, a Levare segue apostando alto no conforto de seus novos ônibus Paradiso G8 1800 DD Scania 6x2 Com poltronas leito total nos dois andares Aos passageiros de primeira viagem É bom lembrar que a empresa dá embarque e desembarque Em suas salas VIPs Tanto em Uberlândia quanto São Paulo O atendimento de excelência Aliado ao ótimo serviço de bordo E atenção para com os clientes Faz da Levare uma excelente opção de viagem Gente, deixa eu só lembrar vocês A Levare, ela possui um serviço totalmente diferenciado Se nós compararmos com outras empresas Por exemplo, o serviço de bordo Fica um funcionário da empresa Especificamente para servir os passageiros Refrigerante, kit lanche Ou seja, é como se fosse um comissário de bordo De uma aeronave, de um avião Tem na Levare Essa pessoa fica ali especificamente para isso Para cuidar dos passageiros Nesse quesito aí Servi-los e atendê-los Sempre que eles necessitarem É um serviço inovador Olha, vocês nem imaginam a vontade que eu estou De viajar pela Levare Mas infelizmente ainda não é o momento Por conta do meu tratamento Então vai demorar um pouco Até eu conseguir viajar E mostrar para vocês Como é que é esse serviço da Levare Até porque a Levare Ela tem o desembarque e embarque Em salas VIPs Ela não embarca e nem desembarca em rodoviárias Ela embarca ali, ó Nas suas salas VIPs Nas cidades que ela atende Mas muita gente que viajou por eles Me garante É o melhor serviço que tem hoje disponível Não perde em nada Não perde para nenhuma outra empresa Que tem o serviço leito cama Parabéns aí a Levare E nessa linha entre Uberlândia e São Paulo São Paulo e Uberlândia A empresa está dando show Sempre com seus veículos lotados É isso que o passageiro procura Conforto Se tiver conforto O passageiro até que não leva muito em consideração O preço da passagem Muitos levam Mas a maioria quer mesmo conforto E conforto é o que não falta na Levare Parabéns à empresa Que a empresa continua crescendo E trazendo o melhor Aos seus passageiros Por hoje é só Meu muito obrigado a todos Muita paz, muita luz A gente se vê por aqui Tchau, pessoal Muita paz, muita luz Muita paz, muita luz Muita paz